Vixe, Mario, a fumaça do bagulho! Solta o bode, Marley! Fala, pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward, na nossa colônia dos Arco-Técnicos, né? Em busca dos segredos do Arco-Nexus, né? Uma série aí que promete ser longa, espero que eu consiga finalizar ela, né? Vai depender, depende muito aí de vocês, né? Mas beleza, vamos lá! Eu quero nesse episódio aqui fazer a parte da minha defesa Então, deixa eu dar uma... Eu acho que eu quero pegar esse bolto aqui Vamos tentar resgatar esse cara e ver se ele vem pra colônia? É, mobília, local pra dormir Fazer uns três aqui Libera, chumbo, pega, lá, bolto, resgatar, bolto Eu tenho que tomar muito cuidado com a limpeza Porque o ambiente hediondo Pra o cara estourar no ambiente hediondo é dois palitos Ô Pedro, vem cá Tem um predador aqui O Velociraptor, só tem ele aqui de predador na tela Tá, beleza, então meus animais por enquanto estão tranquilos Resgatei o Bolton Pode tratar ele aí sem medicina Né? E no episódio passado eu esqueci de colocar Algumas zonas de plantio Né? Que eu esqueci de colocar pra plantar O algodão E a raiz de cura O algodão foi pouco ali, hein? Não, eu deixo a raiz de cura ali E planto o algodão pra cá Plantar um pouco de algodão aqui E aqui eu planto A raiz de cura Aí, beleza Hum... Oxumbo Limpa aqui, mano Limpa, limpa, limpa Bravo Como é que ficou aqui? Deixa eu colocar as estatísticas aqui Aí, beleza Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu no episódio passado Quanto a tentar prender o cara Eu simplesmente tava clicando com o botão direito Sem, né? Sem dar draft nos caras Sem recrutar Mas só que é o seguinte Foi uma confusão minha Por nubice mesmo, né? De que, por exemplo Se eu tentar fazer com o Coyote aqui Com a Coyote E apertar com o botão direito Aparece tentar prender o Coyote Né? E se eu fizesse isso Se eu não me engano Inimigos também funciona Sem recrutar eles Só que quando É tipo aliado Ou alguma coisa assim Você tem que recrutar primeiro, né? Então foi isso que aconteceu no episódio passado Por isso que eu Dei aquela vacilada bonita lá Caravana tá partindo O Hulk não veio pra colônia E ninguém quer ficar nessa colônia, mano Ah, o que tá acontecendo? Vamos lá Vamos começar a mexer aqui Nessa parte aqui Vamos trazer esse cara Pra cá, pra fora E eu vou construir mais um Aqui O Samuka Você é o melhor minerador que a gente tem, mano Então sobrou pra você Deixa eu colocar aqui Pra umas ordens de mineração aqui Mais um pouco, né? Aí, beleza Eu preciso que eles Deixa eu ver E... Minerar esses componentes Mas não agora Eu ainda tenho bastante componente, né? Quantos eu tenho? 9? 9 não é bastante Só aqui vai 6, né? Só aqui nessa bancada aqui vai 6 Vamos fazer um telhado aqui nessa bancada Assim E aqui eu vou criar uma zona de despejo Mais ou menos assim 5 por 5 E essa zona de despejo aqui Proibir tudo E eu vou trazer apenas os blocos de granito pra cá Em prioridade crítica Certo? Agora eu vou Nos blocos de granito Tem um pouquinho aqui, ó Vou pegar o mapa inteiro E vou dar dois cliques Aí selecionei todos os blocos de granito do mapa E vou transportar Beleza? Aí quando eles não tiver o que fazer Eles vão transportar os blocos pra cá Só que como eles estão cheios de coisa pra fazer Fica complicado, né? Ô Pedro Come aí primeiro Comeu? Beleza Prioriza isso aqui Prioriza isso aqui Já tem que começar a fazer esse negócio aqui acontecer já, Pedro Que eu preciso desses blocos Peraí Ele tá indo buscar os blocos? Não, tem bloco Por que ele não selecionou esses daqui? Hum Que estranho Tem limite de seleção? Não, né? Ardózia Ah, tá Isso aqui são ardósia então, né? Ah, foi ardósia, Marcelo Sua besta Por isso que ele não veio pegar Eu pensei que era granito Deixa eu só ver se eu peguei os granitos mesmo É granito Que susto Eu precisava de alguém ajudando ele aqui, né? Só que assim É... A prioridade dele primeiro é de construção Então o que eu vou fazer? Mecanitos fibrosos no Pedro Os fibrosos é aquele que aumenta É... Aumenta as estatísticas Mas dá dor, né? É ele mesmo Mais 20% de dor Mas dá mais manipulação e mais movimento É... Né? É bom É bom Mas ao mesmo tempo, né? Causa aquela dor Se eles fossem de fato masoquistas igual a Sheiky Que ia ser Seria perfeito Mecanitos fibrosos Nossa, ia ser Mão na roda Deixa eu ver aqui Eu preciso agora começar a montar A defesa Que é o objetivo aqui Desse episódio aqui É... Eu vou Meio que copiar o Adam É... Pra quem não conhece Tá? É o canal do Adam vs. Everything É muito bom O cara joga muito reward Na minha opinião É o melhor jogador de reward do mundo Esse cara Tá? O cara manja muito do jogo Tá? Ele só joga em dificuldade extrema Só joga em live Tá? E não é só o reward não Tá? Ele joga também Darkest Dungeon Joga vários jogos aí Que são considerados Difíceis, né? E aí ele já bota É... Tem meu estilo de jogo Eu gostei porque ele tem meu estilo de jogo Então eu tô puxando a sardinha Pra minha brasa, né? Mas beleza Ele fez um esquema na última live dele Que eu vou meio que copiar Mas eu vou fazer uma adaptação Pro meu estilo Por quê? Ele, na live dele Ele fez uma killbox inicial Que ela foi assim, ó Hum Eu vou pegar mais ou menos Essa área aqui E vou deixar essa área aqui em cima Pra área de tiro Então ele fez um caminho Com dois de largura Uma entrada só Um caminho com dois de largura Certo? Vou colocar aqui Pra ter só uma entrada aqui E vamos colocar Segurança Uma... Granito aqui Certo? Aí... Acho que eu vou fazer mais dois aqui Pra ter locais de tiro a mais, né? Então aqui vão ser quatro locais de tiro diferentes E aí o que ele fez? Ele pegou e colocou Hum... Algumas armadilhas Nessa disposição, assim, ó Três... Quatro... Cinco... Eu não vou ter madeira pra isso agora, né? Mas eu pego madeira já já Pera aí Assim e assim E aí o que ele fez? Depois que ele fez isso Ele construiu Cercas Tá? Nas diagonais Ele fez assim O que ele fez? Tá? O que que... Ele afirmou que iria acontecer? Ele afirmou que colocando as cercas aqui Os inimigos evitariam de vir por esse caminho aqui E os nossos colonos não Então isso faria com que a gente gastasse menos recursos Pra fazer aqui o box Porque não ia precisar colocar aquele monte de cerca De cerca não, desculpa De portas Pra repor As armadilhas E ao mesmo tempo Os colonos não iam se machucar Porque eles estavam passando pela diagonal Certo? Então o que eu fiz? Eu peguei a ideia dele E fui um pouco mais além Se eles Dão prioridade Por passar pelo menor caminho Então eu tive a ideia De fazer o seguinte De pegar E colocar piso Na parte das Assim Vou colocar até aqui o piso Colocar piso na parte das armadilhas Dessa forma os inimigos vão Priorizar o caminho mais rápido Que é o caminho que tem piso Correto? Só que o lado de cá Ele dá 87% Se eu não me engano É 87% de caminhada Só que as vezes os inimigos passam Por aqui Se não tiver nada Então como é que você faz Para os inimigos não passarem por aqui E também não dar nada de cobertura Para eles Que nem por exemplo A cerca Ela dá 25% de cobertura Mesmo esses arbustos aqui Eles dão um pouco de cobertura Se eu clicar aqui Você vai ver que Ele tem 20% de cobertura Esse Alocase aqui O gramado não dá nada Mas o gramado Faz o cara Passar mais lento Por cima dele Mesmo mostrando 87% ali Ele passa mais lento Por cima do gramado Então eu tive A ideia de fazer o que? De pegar Uma área de plantio Uma área de plantio E colocar Aqui assim E plantar qualquer coisa Não importa O que seja Tirar essas plantas daqui Que dão algum tipo de cobertura Para os inimigos Então dessa forma aqui Quando tiver plantado aqui O que seja Vou deixar a batata mesmo Eles vão evitar Passar por aqui E eles sempre vão vir Por esse lado aqui Então eu chupinhei A ideia dele E eu não sei Se eu posso usar a palavra Que eu melhorei Porque ainda falta Fazer alguns testes Eu não testei De fato Para saber Se ficou mesmo Melhor Mas que gasta Bem menos recurso E eu não preciso Depois ficar reconstruindo Cerca Essas coisas Com certeza Então ficou ainda Mais econômico E mais rápido De fazer E o Pedro O que ele está aprontando? Está dormindo Beleza O que eu vou fazer? De agora em diante Eu vou começar A gravar os episódios De Real World E eu vou separar Em dois tipos de episódios O episódio Que é O episódio Da série mesmo Que eu vou editar E vou Disponibilizar Para vocês E um segundo Episódio Um segundo não É tipo O making of Então vai ser O material bruto Porque tem gente Que gosta de ver Tudo o que acontece No Real World Tem gente que prefere Ver cortado Porque quer ver E logo para o final E tem gente que gosta De ver o material bruto Ver tudo o que aconteceu Nesse meio tempo Então Vai estar disponível Os dois Eu não sei se nesse episódio Eu já vou ter Porque aqui A gente está mexendo Com coisas Como é que eu posso dizer? Que eu tenho que falar E tenho que mostrar Fazendo Por exemplo Essa aqui Eu tenho que explicar Por que eu estou fazendo Ela dessa forma Então é mais ou menos isso Beleza? Vocês entenderam? Eu vou expandir Uma área com telhado aqui Por que eu vou expandir A área com telhado? Até aqui Porque eu não quero Que as plantas cresçam Eu quero que ele plante Mas eu não quero Que as plantas cresçam Então sem iluminação As plantas não vão crescer Acho que eu vou pôr uma tocha aqui Para melhorar a visibilidade Dos meus colonos aqui E os caras vão ter que passar Por esse corredor escuro Certo? Vamos dar uma limpada Aqui nas árvores Nessa parte Assim Tem que ficar de olho Nesse predador Vindo para cá Estou de olho Tomou a mordida Do macaco Macaco é perigoso Mas pode virar as costas Para o macaco não Aí beleza Já estão cortando Está plantando Muito bom A minha entrada vai ser por aqui Então eu vou pôr uma porta Para separar cômodos Mas vou deixar ela aberta Estrutura Portinha de madeira E essa porta aqui Vai ficar aberta Eu quero Convidar os inimigos A entrar na minha base Sejam muito bem-vindos Como é que está Essas plantações aqui Está devagar O chumbo está fazendo Aquele toalete na base Deixa eu ver Como é que ele está Aqui Se ele está pesquisando É porque não tem o que limpar Samuca O Samuca nunca vai fazer Auxiliando É que se eu colocar o chumbo Para fazer auxiliando Putz Esse Bolton podia vir Esse Bolton podia vir O Samuca Ele está responsável Pelo plantio Não está? É agricultor Ele deveria estar plantando Está plantando Beleza Ok Vamos acelerar aqui No máximo agora Na velocidade máxima Estão esperando um evento E se eu não fizer Esse evento aqui Expira em 7 dias Se eu não fizer Esse evento O alvo do ritual Será destruído Qualquer queima bong Qualquer santuário O queima bong Eu acho que é isso aqui Esse bong gigante Vai folha de fumo Como é que está Essa plantação aqui Putz 65% 7 dias Dá para esperar mais um pouquinho Acho que dá tempo De fazer esse ritual E falta a função De fixador de família Putz Eu acho que vou colocar O Samuca Como fixador de família Porque O Pedro Ele não é Ele não faz socializar Deixa eu só ver aqui No social Fixador de família Eu preciso da coroa de Cristo Que é fabricada Na parte da Da metalurgia Se eu não me engano Arcotecnicista Ele é Opa Terminou aí a pesquisa Da cerveja Tela de pesquisa Vamos para a produção De drogas Não Metalurgia Porque eu vou precisar Da coroa de Cristo Metalurgia Porque eu vou precisar Da coroa de Cristo Beleza Ele está plantando Já aqui Vocês vão ver Conforme as armadilhas Foram sendo feitas Eles vão começar A andar nas diagonais Eles vão evitar Passar por cima Das plantações E isso também Vai fazer o seguinte Vai fazer com que Os inimigos Tentem colocar fogo Nessa plantação Aqui E é melhor ainda Que eles coloquem fogo Aqui É melhor ainda Para a gente Porque aí tem a chance De quando eles tentarem Passar Eles pegarem fogo Então Show de bola Deve ser mais testada Ainda Mas eu acredito Que Dessa maneira Eu acredito Que seja mais útil O esquema Das cercas Que ele colocou Na diagonal Foi genial Mas as cercas Dão cobertura As cercas Dão cobertura Para os inimigos Então Tudo bem Que eles não vão Ficar atrás da cerca Mas só que Se for um inimigo Que tem arma Ele vai parar Atrás da cerca Para atirar Se der alcance Ele vai parar Atrás da cerca Então ele vai ter 25% de cobertura Aqui Ele não vai ter Nada de cobertura Nesse caminho todo Aqui Ele não tem Nada de cobertura Só quem tem cobertura É a gente Aqui em cima Tá? No lugar iluminado Coberto Tudo certinho Então Uma melhoria Talvez do sistema Dele Não posso afirmar Ainda com certeza Vamos lá Vamos acelerar Eu quero tentar Fazer esse ritual Nesse episódio Ainda e terminar Essa aqui O box Será que eu vou ter Material suficiente? O Pedro O Pedro está construindo Bem rápido O Pedro está God Ele está Numa situação Boa Eu vou colocar O Samuca Como fixador De família Caramba Estou Estou relutante Tá bom Pronto O Samuca Agora é fixador De família O Balto Foi embora Filha da mãe Nem agradeceu Mas eu vou ganhar Acho que uns 12 pontos Quando ele sair Se eu não me engano Dá 12 pontos Vamos ver 16 16 pontos Eu ganhei com esses caras Da Renistia Eu vou tentar Ficar muito amigo Desses caras aqui Eu vou fornecer Uma boa quantidade De drogas Para eles E aí eu acho Que vai ficar Filezinho Só repõe aqui Para eles não Ficarem no escuro Aí boa Show de bola Bom Tem comida Beleza Aí já está Começando a fazer O caminho Já da maldade O Samuca O que é que está Incomodando ele tanto E o Pedro Ele está com Ele está com os mecanismos Movimento e manipulação Dele está estourado O bicho Está bombeamento de sangue Está com sangue na bobina O bicho está brabíssimo O chumo está na pesquisa O chumo Não precisa necessariamente Pesquisar agora Mas eu preciso Da metalurgia Para a coroa de Cristo Então eu vou deixar Ele terminar essa pesquisa Depois eu coloco Ele para arregaçar também Tira ele do minerar Porque ele minera Mal para cacete O boda ele faz bem Então beleza Ele também faz Agricultura bem Não pô Esse aqui é o É o Samuca É aqui o chumo Ele já está Já com minerar Em quatro Beleza E o Samuca Ele não faz Auxiliar Nem faxina Bem O quartel está limpo Beleza Isso é importante Né Porque os debuffs De limpeza Aí são Né Você pegar Uma área Que seja Edionda E nossa Arregaça Com a moral Dos caras Péssimo momento Para uma tempestade Vai faltar madeira 4.6 dias Para o júbilo Vamos Retirar aqui Mais um pouco De árvores Dessa área Aqui Velociraptor Caçando Samuca Por que esse Velociraptor Não está marcando Como predador Na tela Você vai me caçar Mesmo Vamos ver Se você é o bichão Mesmo Vai Vem Isso Pisa aí Oh Maldito Ignorou Aqui Bala Já dá Que ele atordoar Toma É tiro Estuna Tiro nele E agora Facada Toma Vai deitar Vai deitar Vai deitar Easy Caçar Meus colonos Mano Você está maluco É Aí beleza Vamos acelerar Apareceu alguma coisa E eu não consegui ver Cliquei para Samuca Vagando triste A gota d'água Um pouco de dor Olha Samuca Cara Eu fiquei indignado Com esse negócio Da dor ser idealizada Eu fiquei indignado Com esse negócio Sinceramente Eu fui pego de surpresa Nisso aí Putz Não faz sentido Não faz sentido Conforto ser ignorado Tudo bem Não faz sentido Dor virtuosa Desabilitar Sete preceitos Dor idealizada Conforto ignorado É então Não sei Não entendi Para mim Não fez sentido Então Já deixei aí Minha opinião Já expressada Deveria ter sido Mais 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 claro Isso daí Se os caras Gostam de dor Eles deveriam usar O silício Ficar o tempo inteiro Sentindo dor Sei lá Sei que desse jeito Aí eu fiquei chateado Vamos lá Pedro Eu gostaria muito Que você priorizasse Os muros Sim É assim que eu gosto Ó Deixa um deus da construção Mano Respeita Fechando esses muros Aqui ó O resto ele pode ir fazendo Com calma Caramba Pegou firme mesmo No trabalho Aí Show Por que ele não veio plantar Esse resto aqui Ó O Samuka já tá de boa Vamos ver como é que tá A situação da Da crença deles Beleza Eles todos gostam Um dos outros Quem aqui é pai de quem mesmo O O Samuka É filho do chumo É isso mesmo O Samuka é filho do chumo Acabou minha madeira Não tem madeira ainda Faltou um negócio Ali embaixo Ali ó Nossa como tá escuro Júbilo esperado Três dias Como é que tá aqui a plantação Noventa e um por cento Vamos fazer o seguinte Eu preciso de cento e cinquenta É folha de fumo Ou Pera aí Folhas de fumo Não é o baseado Tá Trinta de madeira E cento e cinquenta Folhas de fumo Vamos fazer esse negócio acontecer Pera aí É Cortar plantas Tem que ser alguém bom Tem que ser tipo O Samuka E o E o chumo Putz tá dando pouco Quantos dias falta Dois pontos set Acho que dá tempo de terminar essa Noventa e dois Não dá tempo Dá tempo Dá tempo Para 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 Tá maluco Aqui deu quanto Pô já deu cinquenta e cinco Quantos por cento Noventa e cinco Dois ponto quatro Beleza Vai dar tempo sim Ó Já tá pronta aqui Nossa armadilha Terminei de plantar nessa área aqui Tira essa planta daqui Pra não Pra não dar cobertura E básica Ó lá Vocês viram eles andando na diagonal Ó lá ó Tá Não perde nada de 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 velocidade Tá Fazendo isso aqui Eles não perdem velocidade Porque eles estão andando na diagonal Beleza Muito bom Deixa eu expandir essa zona aqui Eles estão bem agora Tá todo mundo de boa Cem por cento Noventa e oito Quanto tempo falta Um ponto nove Vai dar tempo Beleza É o que eu quero Sobrou um pouquinho de blocos ali Aqui falta componentes Não Não falta mais Show de bola E As plantações estão feitas Então o nosso algodão também já Não vem zoar o esquema não Guaxini Dois guaxini me caçando Sério? Eita pão O Pedro tava lá embaixo Deixa essa porta aqui aberta Por favor Né? Que a gente tem que convidar os caras A adentrar na nossa aqui o box Acelera Aí Vem Vem bichinho Vem Vem Um foi Dois foi Pronto E agora o colono consegue ir lá Tranquilo Linha reta Sem precisar ficar abrindo Aquele monte de porta Né? E na hora da fuga Ele consegue fugir Na velocidade É Quase normal Né? Quase normal Porque toda vez que ele vai na diagonal Pro bloco É Que tem menos velocidade de movimento Ele vai nessa velocidade Né? Ele vai oitenta e sete por cento Só que quando ele vai na diagonal Pra esse bloco aqui Que tem cem por cento de velocidade Ele vai ao cem por cento Tá? Então ele ficou oitenta e sete Sem Oitenta e sete Sem Oitenta e sete Sem O inimigo Ele sempre vai tentar ir pelo cem Né? Ele sempre vai tentar ir pelo cem Porque ele não enxerga as armadilhas Hum Ele não passou na diagonal aqui Porque Tá Eu acho que eu tenho que colocar o piso aqui Ó Acho que aqui tinha que ser piso Hum Hum Vocês viram ali ele passando por cima da armadilha Né? Deixa ele terminar ali Uxi Ele construiu a armadilha embaixo do bicho Coitado Mano Prioriza aqui Beleza Aí Vamos acelerar de novo Consegui fazer aqui o box nesse episódio Era o Né? Era o que era esperado Pra esse episódio E eu só quero Fazer esse ritual 1.4 Colheita pronta Muito bom Pedrão Prioriza essa construção aqui Não vai descansar não Vixe Maria Será que os caras vão queimar uma erva agora? Começar o júbilo Ou espero o Pedro acordar Descanso 25 Não 25% Tá bom Começa o júbilo Indiviso 65% A qualidade Muito bom Hein? Muito bom Gostei Vixe Maria Olha a fumaça Tua bagulho Solta o box Marley Vamos acelerar Vai ser Excepcional Né? Divertido Mais 5 de humor Por 6 dias Muito bom Isso aqui vai ajudar bastante A gente Porque isso não tava muito legal E destrói o item Né? Tem esse detalhe Isso Limpa lá Porque a festa foi boa Ai mano Essa foi da hora Ó Não Eles tão passando linha reta Peraí Deixa eu Deixa eu ver Ah Eles tão passando linha reta Eu acho que é por causa da barricada Então eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar essa armadilha daqui Vamos reinstalar ela pra cá E aí deixa a senha ali Xuma Aproveita que você tá aqui Pô ele pisa em cima da armadilha Pra tirar ela Inteligente mesmo né? Beleza E o box pronta Tudo ok Já tô plantando já o que eu preciso Pro próximo episódio O Xumo tá quase finalizando A pesquisa da metal A gente podia fazer Isso aqui nesse episódio ainda né? Isso aqui a gente podia fazer nesse episódio Deixa eu ver Se dá tempo O Xumo tá Ele tá bem Eles tão bem agora Estão com um bonuzinho aí O Xumo vai acordar agora Pra comer Ó Saiu a missão aí O Xumo tá descansando Agora se divertindo Tarefa de longo prazo Foi descansar E agora acho que ele vai pra pesquisa Vai limpar E agora ele vai pra pesquisa Aí beleza Faz rapidinho isso aqui Olha lá Hum Parando não faz né? É que toda hora ele para pra limpar Vamos fazer o seguinte então É Por enquanto você não limpa não Você vai só na Na pesquisa O que que eu fiz? Aí beleza Tá só na pesquisa Isso que eu tinha feito cagada aqui Tem que ficar esperto aqui Pra não ficar uma quantidade muito baixa de comida Aqui E começou a fabricação ali do Da erva hein Eu tenho que tomar cuidado Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vamos editar aqui As drogas sociais É Tira o baseado do fumo É só pra programados Só Eu não consigo arrastar Ah tá Pera aí Esses aqui são todos programados É Todos os dias Quando o humor estiver abaixo de 40% Certo? Esses outros eu não vou configurar ainda Que eu não tenho E se a diversão Estiver abaixo de 1% Então eu vou deixar dessa forma aqui Pelo menos por enquanto Eu não quero arriscar não E o uso pra diversão Tira Aí a cerveja pode deixar pra diversão É que eles Eles fazem questão né Aí eu vou perder a lore né Se eu tirar Então deixa aqui vai Beleza Muito bom Metalurgia Tela de pesquisa Produção de drogas Aí aqui Vamos dar desacelerada Porque eu preciso de uma bancada De produção Vamos fazer aqui Não é fundição É a forja Pera aí Tem a forja aqui do old style Aqui ó Da hora Coloca ela aqui Pedro Prioriza esse projeto É Estruturas Não Vamos fazer uma cadeirinha Né Depois a gente vai trocar essas cadeiras por poltronas O que que vai aqui Eu tenho tudo Vai três componentes É o que eu tenho de componente É o que eu tenho de componente Agora eu não sei se eu tenho aço suficiente Eu acho que não Ok Samuca Beleza Ixi o Pedro tá zoado O que que tá acontecendo com o Pedro Urgentemente com fome Ué vai comer meu filho Ah Já sei o que aconteceu Ele Eu coloquei pra priorizar Ele ignora tudo Enquanto ele não fizer A tarefa né Aí se ele comer ele já Samuca pegou o artista Planta de batata Morreu por apodrecimento Por não ter sido colhido Peraí Eu não cobri aqui essa área Hum Então não pode ser batata Acho que eu posso até plantar Sabe o que aqui Talvez Talvez dente de leão Também funcione Porque qualquer coisa que tiver no chão Eles vão evitar Talvez dente de leão Também funcione Eu vou fazer um teste Dente de leão Planta rápido Demora muito pra Pra morrer E aí Pedrão Ixi Maria Tá estressada hein Precisa de material Ah faltou madeira Beleza Ah achei que eu tinha Ficou loucado pra pegar mais madeira Pega a madeira aqui ó Certo Chumou Não precisa reabastecer aqui agora Lemur louco Bom ele vai tentar Ver por aqui né Tá aberto já o caminho Por isso que eu deixo a porta aberta É um convite E o Pedrão O Pedrão não poda Samuca Cadê o lemo aí Aí terminou Tarefas Adicionar tarefa Fazer a coroa de Cristo O Pedro que faz Não De prata não Você tá maluco Tá doido bicho Faz de madeira Faz de qualquer coisa aí De prata Mano Que maluco Muito bom Já tá feita E agora o Samuca Acho que eu não preciso nem forçar ele a vestir Acho que ele vai vestir sozinho Eles tão reclamando Não Pedro Não Pedro enxerido do caramba Meu mano Aê Fixador de família Tá lá com a coroinha dele de Cristo No esquema É uma porcaria É uma porcaria Né Mas tá bom né Tá lá Tá se divertindo um pouquinho Olha o tamanho do Baseado do Samuca É maior que a cara dele mano Baseado Você é louco Brotinho de Ambrosia Onde que nasceu Ah que legal Eles mudaram o broto de Ambrosia É O que que eu tenho que fazer aqui Pra eles colher quando tiver pronto Eu vou determinar aqui uma área de cultivo E aí quando tiver pronto Eles vão vir coletar Colher Certo? Ah não Se eu deixar assim Eles vão vir plantar Eu não consigo Selecionar tudo de uma vez Mas eu acho que eu posso fazer isso aqui Tá eu tenho que tirar O permitir plantio aqui Senão ele vai vir plantar batata em cima E vai cortar A semente de Ambrosia Se eu expandir Eu acho que agora fica tudo Configurado já Do jeito que eu expandi Vamos ver Não não fica Tem que tirar um por um Sacanagem Beleza Quando tiver pronto aqui Ele vai vir coletar A Ambrosia Show de bola Ok Acho que é isso né Deu bom Todo mundo tranquilo Todo mundo bem Já temos ali o nosso Como é que é o nome Desse cara mesmo Dessa Fixador de família Tá bom né Ele é filho do chumões O filho tá mandando no pai Beleza Eles tão reclamando Que tão com partes do corpo descoberta Eu descobri qual que é o problema O problema é que Como eu tô usando o mod Que tem mais partes do corpo Então eu preciso cobrir tudo O que que é tudo Tudo é Torço Pernas Mãos com luva Os pés com botas Ou sapatos A cabeça com algum tipo de chapéu E eu acho que até os olhos Com algum tipo de óculos Tá Eu não tenho certeza Mas eu acho que também Vai contar óculos Tá Então eles tem que ficar Totalmente cobertos Beleza Mas isso aí a gente mexe No próximo episódio Provavelmente no próximo episódio Vou fazer um quartel melhor Né Que esse quartel tá muito zoado E infelizmente Não consegui me trazer mais ninguém Pra colônia por enquanto Mas Tamo bem Beleza A gente se vê no próximo episódio E durante essa série A gente vai ir testando Esse sistema aqui Né Mas pro início Isso aqui funciona muito bem A gente se vê lá Valeu Falou Tchau 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 Tchau